Olha gente, novos vizinhos, olha Vai, Dani Vai, Dani Vai, vai Olha, gente, moram no Pai, vai Olha, gente, moram no Pai, pra beira-mar Último andar, que besteira, menino Quem era a Jean Mateus? E quem era a Dani? Quem era a Dani? Cobertura Cobertura Vamos lá, gente, conhecer Estão se mudando, tá, gente? Vamos te mandar a cobertura, é? Não, pede noite, mostra só a vista logo de noite Vamos conhecer a vista primeiro Olha, gente, é que eles têm esse sofazinho, ó Tá vendo? Não, não tá aberto Nossos vizinhos, gente de Deus Ai, duido Bonito demais Gente, eles têm a melhor vista do condomínio Eles estão de posse de vitória Cobertura, viu? Cobertura ali é o mar, viu? Aqui é a coisa mais alta que tem O andar mais alto que tem É, Dani Clama a tua vitória, diz, Dani Chama o povo pra conhecer Campeão Vencedor Vencedor Aqui, deixa ele dizer Primeiramente, tá repreendido No nome de Jesus E todo mal, toda inveja Todo olho Eu tô na palavra de maldição Porque eu sei que muita gente vai ter inveja Verdade Toda gente fuxiqueira E quem ele já me ama É, eu quero dizer Seu e de Dani, né? É, eu quero dizer que essa casa é minha e de Dani Vamos morar Nós dois juntos Uhum E só entra aqui Quem é de Deus Que não entra Desapareça da minha porta Quem não é de Deus Não saia, né? Quem não tem boas intenções Daqui, vó Vai, R-U-A Rua, né? Vamos conhecer a casa, gente Peraí Bom, gente Aqui é a areazinha, ó Tá vendo? De terraço, né? De varanda Que é o coisa Não tá totalmente do jeitinho deles ainda, né, amor? Top demais Já, já eles vão dar o toque deles Essa é a simples cozinha Bem humilde, né, Dani? Tua cozinha Bem humilde É, a gente Bem pequenininha Olha, gente A cozinha tá top Dani tem a geladeira bem, né? Bem humilde, né, João Matheus? Vocês Olha, gente Olha, Dega Menino Ele já não gosta De um vinho, ó Olha Pra gente blindar Menino Vai ter comemoração Vai ter comemoração Primeiro culto Oi? A estácia que a gente comprou Tá tudo lá embaixo Tá tudo lá embaixo? A gente vai pegar depois Gente, vou mostrando a vocês aqui Tudo a decorrer Olha, aqui mesmo O Matheus tá achando que eu tenho Só pra gente demorar aqui É tudo, olha Claro Tudo caro Do bom e do melhor As panelas dele Minhas vocês não viram Deixa de chorar Deixa de chorar Deixa de chorar Amém A maga na hora de gastar Com besteira, gasta Agora é maga aqui Agora é É, gastou com a coisa boa aqui, ué Olha, pra vocês não ter que montar a mesa Já almoço aqui mesmo De boinha A vez A linda Eu me ajudo Que benção Quem tá vendo Dani e João Matheus Quem diria, minha gente Eu tô emocionada Eu tô grávida Não vou mentir Olha, eu tô emocionada Não, mas tô Porque olha que o bichão deles vão morar Olha que coisa linda Olha essa parede É, gente Vocês moram no último andar, minha gente Sim, dia, vem aqui mostrar a vista pra eles Agora vem a vista Ah, bispo, usar Ah, Didi Ah, Didi Agora vamos falar a verdade Quando vocês eram mais novos Um pouquinho, uns Três anos atrás Vocês pensavam Vocês iam estar aqui hoje Eu nunca pensava Eu já pensava sair daquela lama Eu sonhei, bispo Foi? Eu sonhei assim Eu entrego as coisas dentro de casa Eu vi O pensamento de déjà vu Olha aí, ó É rindo, gente Bora Aqui hoje vamos ver seus filminhos, né Olha, gente A salinha deles A gente ia perguntar Estudia que não fica lidia A gente tá assistindo um filme Vamos lá Dani vai botar a cama de casal, é? É Que é o quarto de Dani Escolhido entre Dani e João Matheus Né? João Matheus soltou mais o au 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 Porque a Dani foi comendo ao quarto Foi isso? Eu não tenho muita água Pra completar o closet, né? Então eu não deixo pra ele É, guarda-roupa Mas é grande Sodeirão ainda é maior do que isso aqui Se eu botar Solteirão, é Eu pensei em botar um solteirão Tu quer de fazer hoje Vai ficar muito Gente, guarda-roupa Se eu botar solteirão E botar Dani, a gente tem que decorar Viciou e tu vai dar Vou te ajudar Bota o PC aqui, Dani Bota o PC, é ele Banheiro dela, vamos ver Olha Banheiro de Dani Olha o espelho A parede inteira de espelho Olha a chuveirinha As coisinhas dela Ela vai botar aqui Isso aqui Ela vai decorar Dani Quadro aqui Fica lindo Tu viu de mal Banheiro de Mar Mete quadro Deixa bem chique Eu te ajudo Então vamos conhecer agora O de João Mateus Aqui é uma parede A minha gente Que ninguém diz Mas agora é o quarto de João Mateus O quarto de João Mateus é maior Porque tu liberou um pouquinho mais Não foi? Eu liberei um pouquinho mais E eu fiz a escolha Eu pensei Assim que eu recebi as fotos Do apartamento Eu pensei que o mesmo quarto Que eu vou ter hoje Era o quarto de Dani Mas não era Porque tinha foto repetida Porque tinha foto repetida Porque era dois quartos Mas Dani Não se importou Pelo amor de Deus Não se importou Ela disse Deu o quarto pra mim E ele paga mais É Não Dani Soltar mais Aí Dani ficou com o meu Mas é lindo 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 Agora vamos conhecer Eu de grandona Né Dani Aqui é a porta do meu quarto É invisível Tá Então vamos abrir Gente Vamos ao quarto de João Mateus Agora eu achei bem pequenininho É pequeno né Tem quantos banheiros? Isso é até melhor Trazer o embaixo pro abate Não minha filha Vai ditar o abate aqui não É Olha o quartinho dele De big Disse ela que sonhou Ali é a vista pro mar Agora tem dois banheiros Ar-condicionado Tem dois banheiros Agora Pra ele cagar em um Conto o João Ele caga lá em um Olha isso Banheiro igual de Dani esse Né Igualzinho de Dani É espelho Mesma coisa Os Matheus quadros É grandão Ó o chuveiro Tá vendo Ali né Tem a praia Vamos ver o outro banheiro Tem dois né Ah é aqui E você já vem pro closet dele Hoje ela tem um closet Né Mauau É Olha as coisinhas dela Vai organizar direitinho Claro minha filha Chora não Ela quer chorar menina Não Chora não Chora depois De joelho ali com Deus Cadê Vai mostrar Ah esse aqui é o closet Minha gente Vai ficar aqui Meu negócio de joia Cadê ia botar joia Eu nem tenho Mas vai começar a comprar Mas vai começar a comprar Em nome de Jesus Aí é que tá aqui E aqui é meu outro banheiro Tem outro banheiro Onde vocês que me seguem Vai ver meu skincare Minha sorra tudinho Tá Aí tem esse aqui Eu achei melhor esse Carro da luz Eu gostei mais do outro Tem meu espelho maior Mas esse aqui Esse aqui de manhã De manhã não Afinal deitasse Se for tomar banho Tem outro sol mesmo aqui Aí quando eu vim É tomar banho Eu quero esse Tá Não quero outro Que é maior o espelho Quando eu ficava Tá no outro banheiro Olha Olha pra lá É a parede todinha o espelho Gente lindo Tu quer o que menino? Tá aqui Manda aí É pra fazer Ele é pra guardar ele tudinho Aí fecha aí agora Pra tu ver Fecha a zuleira Tudo escuro Pra mostrar Que é escuridão Eita Quer mostrar Pera aí gente Gente licença aqui Rápido A gente vê se é escuro Doidinha pra vir comer aqui Que Dani sabe cozinhar Fazer macarrão Sabe meu amor Sabe É o que? O lavabo Gente a casa é gigante Viu? Olha pra aí Aqui é o lavabo Tá vendo? Olha pra aí A parede todinha de espelho Lava rabo Eu sou rica Ô Dani O povo disse Agora o menino dele sai Tipo Vocês vão ter um filho Depois disso Tu quer João Matheus Tem um pirra com o Dani? Não sei Mas se Eu disse sério Se ele bancar tudo Eu tenho com ele É Foi o que? Se ele bancar tudo Dani Tu vai ter o menino De tudo De tudo Até meu plano Não posso ir parar Se você bancar Ajuda nas fraldas Nas coisas Eu não tive sozinho Não Mas vem cá Dani Tu acha que ele consegue fazer Manualmente mesmo? Rapaz Não Eu boto na seringa E aqui E aqui a gente vai levar Meu amor Esquecer não Que agora são nossos vizinhos Se a gente esquecer Eles roubam Se deixar aqui Não vai não Que você já conhece Depois vai estar aqui Faca, colher, xícara Tudo da gente Se deixar lá em casa Eu fico Eu seguro Não leve bolo Em pirinão Que eu fico pra mim Um carrinho cheio de carro Chegou um bar E eles entraram aqui hoje Gente Pra trazer as coisas Vai ser tudo arrumadinho Do jequinho deles Viu? Vocês vão ver Não é nem o Maga? Sim Ai, Maga é Maga É barriga Vou puxar um dia pra barriga Hoje tu vai ver agora Repara que aqui Vai ser tanquinho agora A minha era carne e osso Minha de até barriga Achei que era cheia do tanquinho Aí foi a coca A coca já vai ser E o salgadinho Eu parei de coca Parou Não vai vir na minha porta não Eu não quero não Uma vez na semana A gente mora na mesma torre, gente Pega o elevador Já tô em casa, olha Enchei meu copo d'água Tem reunião agora Tchau